Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um reflexo feito na touca, que ficou a coisa mais linda, e um corte chag bob. Vou mostrar para vocês como é feito o reflexo na touca, e esse corte é o corte mais queridinho das meninas, das atrizes, tudo quanto é lugar agora só esse corte pedido. Hoje eu vim mostrar para vocês o reflexo feito na touca, tá? Ainda está se usando muito e vai ficar a coisa mais linda. Ela não quer muito louro, ela quer um tom assim mais por cinza, bem escuro. Aqui eu puxei bastante cabelo, tá? Pra ficar bem legal, com nestas bem grossas. Já passei a oxigenada e o descolorante, vou deixar por uma hora. Uma hora ou um pouquinho. Aqui eu enluvei um pouquinho, para poder abrir as escamas do cabelo, para ele ficar bem mais clarinho, porque aqui está meio frio. Lavei, ficou no tom 9, tá? Como ela quer. Eu vou colocar o tonalizante 10.11, tá? 10.11. Para não ficar tão cinza e ficar uma cor bem legal. E misturar com o outro que ela já tinha. Tá vendo que coisa linda que ficou? Uma cor bem legal. Tudo por igual. Aqui eu cortei o Cheg Bob e fizemos a escova. Ficou muito lindo, hein? O cabelo dela estava bem mais comprido, ficou desse tamanho. E olha o reflexo, gente. Coisa linda que ficou. Olha a perfeição. Ficou muito lindo. Do jeitinho que ela queria. Nem muito louro, nem muito cinza, nem muito clarão, nem muito escuro. Ficou muito bom. As pontas mais clarinhas, porque ela tinha outro reflexo. Ficou lindo. Aqui eu fiz um Babyliss para poder finalizar, porque o Cheg Bob tem que ter um Babyliss. Ou um Bobinho mesmo, fazer um Bob em casa, alguma coisa assim. O que interessa é ficar nesse jeito aí. Despojado, com a ponta do Bob. Gente, ficou muito lindo esse cabelo. Muito lindo mesmo. As mechas na frente ficaram muito clarinhas e o resto ficou combinando tudo. Ficou muito lindo. Porque ela não gosta nem amarelo e nem muito acinzentado. Ficou mais assim para manteiga mesmo. Muito lindo. Se você gostou, curta, compartilhe, tá? E ative o sininho para o próximo. Beijo.